Jogos de PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital é na nova era games. Acesse o site, o link tá na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com a nossa série de Mortal Kombat X e agora com o antepenúltimo capítulo. Antepenúltimo, né? Que é o capítulo 11, então bora lá continuar. Você não vai com o campeiro Jinsei, Shinnok. Galera, eu vou pular essa cutscene, não sei nem porque eu deixo ela rolar até aqui. Porque no último capítulo eu mostrei ela, então pra quem tá acompanhando, consegue acompanhar, né? Nossa, eu comecei aqui com a Jackie Briggs, Joggy Briggs. Parece que ela é boa na luta, né? Ai, que nojo, cara. Comecei mó bem, cara. Mano, tô levando mó dano aqui. Filha da puta do caralho. Pera aí. Tem condições de não morrer assim, não. Vamos soltar o nosso raio-x pra gente ver como é que é. Ai, luta demais, hein? Pelou pra ver o final desse jogo, cara. Ai. Ai, que bosta. Esse cara faz toda hora, mano. Esse Reptile. Vou fazer quase nada com essa mulher. Então, os combos que não vai. Ela é lenta pra fazer algumas coisas, então foda-se. Ah, não, mano. Morri, velho. Eu quero tentar fazer novos combos e o cara fica me batendo. E agora com essas montonadas aí. E aí. Ai. Filha da puta. Ai, filha da puta. Ai, filha da puta. Mais uma já era. Porra, morre. Eu tô bem ruim em jogo de luta, cara. Primeira luta que eu tô fazendo aqui nesse vídeo. Não é a continuação do anterior assim que eu tô gravando, então eu não aqueci. Precisa de água. Encoste a sua cabeça. Consegue ver? É, sim. Um pouco borrado, mas... Melhorou? Que bonita. Deixa pra depois. Tomas primeiro. Eu cuido do Irmak. Você é a cria de Jackson Briggs. E com muito orgulho. Eu sei o que fizeram com ele. Nós tiramos os braços do seu pai. Lutaremos com todos vocês. Bosta, cara. Tinha um combo novo ali. Deixa eu testar de novo. Foda. Deve ter toda hora agora. Aí. Filha da... Não vai ser dessa vez, hein. Pronto. Vamos ver seu próximo round aqui. Ai. Seu lixo. Que tal a gente fazer isso, hein? Seu desgraçado. Defendeu seu bosta. Ermak, seu bosta. Lixo. Agora vai apanhar. Nem conficcionar com ele. Mas você não vai vencer, não. E esse lixo só sabe fazer isso também, né? Ai. Filha da puta. Seu bosta. Ah, nem, cara. Que merda. O cara faz isso toda hora, mano. Ah, vou morrer desse desgraçado. Ou não. Ah, mano. Que bosta de mentira, velho. Tentei fazer umas trapaças ali, mas não deu certo. Vai. Não, velho. Tô da hora. Desgraçado. Para de fazer isso, mano. Estamos já no antepenúltimo capítulo. Então já é mais tenso um pouco. Eu sou muito ruim. Meu Deus, cara. Você não vai ficar vindo dessa vez, não. Seu lixo, cocô, bosta. Que merda, mano. Caralho. Tô muito ruim. Nunca prestei um jogo de luta também. Eu vou pegar isso aí pra você, pai. Esse bagulho. Chega! Aperta, aperta, Thor! Seus olhos brilham tanto. Vou arrancar eles! Trapata! Fraude! Chega de truques. Só um bom e velho espancamento. Ah, esse negócio é chato de matar, viu? Não deixe nem eu pensar, mano. Essa merda. Ah, já comecei me fodendo. Não curti muito essa personagem aqui. Eu não sei jogar com ela. Ah, não, velho. Ah, já perdi. Dá, não. Pronto. Ai, ai. Que merda. Tô perdendo muito nesse vídeo aqui. Muito. Ela é lenta, cara. Ela é lenta. Tem esse problema. Não, velho. Não. Não. Porra, vai tomar no cu. Ah, não. Essa mulher não faz nada, mano. O dano desse negócio é muito, cara. Tá muito fácil, não, hein? Desgraçada. Não faz nada, mano. Que porra de combo é esse? Vou morrer de novo. Ah, não, velho. Vai. Libera o raio. Eu preciso de alguma coisa pra tirar aqui. Ah, não. Vou morrer de novo, velho. Não. Que merda. Dá, não. O sangue dessa buceta tá lá no final ainda. Ah lá, tá vendo? Ah, não, velho. Não dá. Galera, eu vou pular isso aqui. Eu vou tentar pular. Não dá. Só um bom e velho espancamento. Ah. Não dá, não dá. Ah. Ah. não velho não nossa senhora velho tem que ver se é outro out tem que vencer não de novo velho não nossa velho vai filha da puta demônio não posso perder isso aqui não finalizar com você sua bosta do caralho defendeu mas levou do mesmo jeito grandão lixo dois por um aceito sabemos que devorar está aqui onde está o amuleto com talcã a situação mudou nem pense em mentir para mim contou pra ele ainda não ele precisa saber ocupado vou matar vocês dois chino que está livre ele está no templo do céu de raiden já infectou a força vital do plano terreno o plano terreno está perdido não se trabalharmos juntos eu vou acalmar chino que levar suas cabeças para ele ganhar tempo para reforçar as defesas da exotela precisa nos ajudar com o talcã é tarde demais para o plano terreno chino que é agora seu mestre que é bom que ele tira muito sangue isso aqui modelo não faz nada nesse botão bosta bolinha não faz nada galera estou tentando fazer alguma coisa aqui não consigo vai mano eu vou perder aqui cara não não mano ah não velho nossa que merda eu não gosto de ficar repetindo a coisa toda hora não sei fazer nada essa mulher velho nossa mulher é muito ruim para mim que não sei jogar também né ficar na coisa toda hora nem eu ia ganhar já velho estava no finalzinho quebrei essa buceda desse controle não tem paciência com jogo de luta não hein vamos lá velho não para de ser espancado eu vou perder de novo mano nossa velho vou ganhar do meu jeito vou tentar né filha da puta olha lá olha o dano que esse bosta tira não 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 ai eu não queria perder eu não queria perder já chega a droga eu não sei vocês mas estou armando isso você gosta de coisas estranhas escravos vocês morrerão hoje vocês lutaram juntos contra dificuldades enormes guerreiros menores não teriam se saído tão bem obrigada grão mestre eu ficarei aqui para expulsar Kotal Kahn para Exoterra avancem até o templo do céu o destino do plano terreno está em suas mãos então galera é isso ali agora vamos entrar no capítulo 12 que será o final então fique ligado que vai ter aí o final no canal que eu estou bem ansioso para ver será que eu estou bem ruim para jogar não sei porque eu estou ruim demais mas é isso muito obrigado a todos que estão acompanhando se curtiram o vídeo não esquece de clicar aqui embaixo no gostei para ajudar favorite o vídeo me sigam nas redes sociais facebook e twitter os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo vídeos novos todos os dias então fiquem ligados fui, falou e até mais fui